Fala, 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 fala! Poupoupou, e aí galera do YouTube? Aqui quem fala é o Vinícius Matheus e hoje eu trago mais um vídeo aqui pro canal VemGamidroid, galera! E bom, galera, neste vídeo aqui eu trago pra vocês, rapaziada, o lançamento aí de um jogo muito top, que é o Zelenis 3, beleza? Trago pra vocês esse joguinho muito da hora, que lembra muito Dragon Ball FighterZ, porém, são com personagens sprites, beleza? Então, desde já, já vai deixando seu like, que é mega importante, caso seja a sua primeira vez aqui no canal, não se esqueça de estar se inscrevendo, ativando suas notificações, pra assim você não perder mais nenhum vídeo que eu posto, beleza? E bom, rapaziada, se você não conhece nossos outros canais, também estarão na descrição, canal de lives, tô fazendo lives lá, o canal VemStream toda noite, basicamente, tem live, então dá uma passada lá, dá uma conferida. Tô fazendo uma rifa de dois controles Gamepad, rapaziada, dois GameC, o GameC G5 e o GameC X2, se você não tá participando ainda, mano, participe, o bilhete é somente um real, então quem sabe você não ganha dois controles ou duzentos no Pix, beleza? Então, compre já, vou deixar aí pra vocês na descrição, adquira aí a sua rifa e quando vender todos os bilhetes, farei o sorteio lá no canal de lives, fechou? E bom, rapaziada, voltando aqui pro jogo, mano, estamos aqui no nosso querido Z Legends 3 e logo aqui de início a gente pode ver que tem o GoToBattle, Torneio e Survival, mas só está acessível no momento dessa beta teste aqui, somente o modo batalha, beleza? Temos aqui o modo shopping também, que aqui a gente pode conferir os personagens que a gente tem, é, alguns personagens comprados, basicamente vem todos os personagens aqui, e o personagem que não vem, se eu não me engano, é o Gohan do filme, beleza? Eu tentei adquirir aqui, mas por enquanto nessa beta não consegui estar comprando, fechou? E basicamente é isso, aqui algumas novidades, aqui os créditos do criador Geneiudo dos Santos, é, passe lá no canal dele, beleza? Dá aquela moral, dá aquela fortalecida, lembrando que o jogo vai estar diretamente lá pelo canal dele, beleza? Então, bora lá, rapaziada! Estamos aqui no modo batalha livre pra escolher o nosso personagem, duelo de 3 vs 3, beleza, rapaziada? Então, lembra muito também o Dragon Ball FighterZ, beleza? Muita coisa desse jogo aqui lembra o próprio Dragon Ball FighterZ, mano. Já vou chamar Godita Super Saiyan 4, top demais, vou chamar aqui o Goku Instinto Superior, e pra fechar minha equipe, mano, não pode faltar sempre nosso querido Vegeta, né? Vegeta! Então, se liga, já chama aqui o Rito, o Bardock da outra equipe e o Broly, beleza? Show demais, mano. Selecionado, vamos selecionar aqui agora o cenário, beleza, mano? Olha o tanto de cenário que a gente tem disponível aqui, ó. Bem da hora, tem um cenário aqui que tem o Bios e o Whis, top demais, olha. Vale o cenário de Dragon Ball Z, muito da hora. O caso do Mestre Kami aqui, ó. Muito cenário, show demais, rapaziada. Ó, cenário Torneio do Poder, recheado de cenários aqui pra você conferir, pra você jogar. Então, vamos selecionar um cenáriozinho top aqui, ó. Vamos selecionar esse aqui de Manameku Zen. Tem músicas aqui também que dá pra selecionar, não sei se vai mudar lá na hora as músicas. Tem modo sem música, música 1, tem várias músicas aqui, né? Então, vou deixar aqui música 1. Vamos lá, rapaziada, duelo 3x3. Aí a nossa equipe, Godita, Goku no Ultra Instinto e Vegeta versus Rito. E olha a apresentação, mano. A apresentação é muito da hora, rapaziada, se liga. Muito da hora, mano. Agora o Rito. Se liga só. Olha como ele vem. No caminhar do elemento, moleque. Toma, fala deles. E começa, hein, rapaziada. Por enquanto, a CPU ainda não faz a sua movimentação. A CPU só fica parada, beleza? Lembrando que isso aqui é uma beta teste. É só pra você conhecer o jogo e ver como tá ficando. Se você quiser apoiar o projeto, claro, passe no canal do criador e deixe o seu apoio, rapaziada. Então, bora lá, mano. Aqui, ó. A gente ataca, ó. Tem 3 botões de ataque aqui, ó. Aqui o botão de se locomover. E aqui tem o botão de carregar o Ki aqui na esquerda, ó. Se liga só, top demais. Aqui a gente carrega o Ki pra mandar aquele especial maroto, né? Tem uma assistência 1 e 2 aqui, ó. Se liga. Assistência do Goku. E assistência do Vegeta. E aqui o outro golpe, ó. O segundo golpe. E aqui temos o terceiro golpe, ó. Esse primeiro golpe aqui é mais da hora. Porque ele é como se fosse a finalização de um combo, né? Basicamente. Ó, se liga. E aqui defende, né? Show de bola demais. GG, mano. E o que mais? Temos aqui, ó. Isso aqui é meio que fosse pra jogar energia, né? Olha só. Top, mano. Aqui a gente carrega o Ki de novo. Que agora a gente vai mandar o especial, né, rapaziada? Se liga no especial. Carregar o Ki aqui, ó. E agora a gente vai pra esse botãozinho do Z aqui que tá brilhando pro especial. Se liga só, rapaziada. Mano, olha isso, mano. As cenas é do Dragon Ball FighterZ. Muito top, mano. Só que em Sprite, né? Muito legal, rapaziada. Ficou muito show. Gostei demais. Podemos também mudar de personagem durante a batalha. Só selecionar aqui. Clicar no meu personagem. E eu já chamo o Goku, mano. Se liga só. É basicamente um Dragon Ball FighterZ mobile aqui de Sprite, mano. Muito da hora, rapaziada. E aqui chegou o Barba, que finalizamos o Rito, né? Show demais. E aqui, mano, vou selecionar o especial do Goku. Bora ver se vai, mano. Vamos carregar o Ki, ó. E vou mandar pra vocês conferirem o especial do Goku, mano. Se liga. Olha isso, rapaziada. Olha a qualidade, mano. Olha as cenas como tá muito da hora, mano. Eu gostei demais dessas cenas aqui, rapaziada. Essas cenas de especial, eu curti bastante, mano. Achei muito show, rapaziada. Aqui a gente pode atacar padrão, né? Como todos os jogadores. Olha só. E olha, a gente emenda vários combos aqui, combinando os golpes, né, mano? Top demais, ó. Que isso. Muito show. Top, mano. Agora vamos chamar aqui o Vegeta. Se liga. Chamamos aqui o Vegeta. Olha só. Vamos carregar aqui o Ki do Vegeta. E já vamos mandar aquele especial maroto do Veditão, né, mano? Se liga só. Vem, Vegeta. Faz a boa, Vegeta. Olha isso, rapaziada. Só que o do Vegeta, aparentemente, tem que funcionar mais de perto, né? O do Vegeta vai funcionar somente quando eu estiver perto. Olha o combozinho do Vegeta. Toma. Já emenda aqui com energia, ó. GG e Storad. Aqui já foi também mais o personagem. Aí chega o Broly, do mesmo jeitinho do Fighters, rapaziada. Basicamente, do mesmo jeito do Fighters. Então vamos encher aqui o Ki de novo, ó. Vamos carregar o Ki. Que agora a gente vai mandar o especial bem pertinho do Broly, mano. Aparentemente, o do Vegeta tem que ser do lado do personagem, né, mano? Se liga. Olha o do Vegeta. Agora sim, meu nobre. Muito da hora, mano. Que isso, né, mano? A gente já chama aqui o Godito, ó. Já chega batendo os personagens. Já pode mudar de personagem enquanto ataca aqui, ó. Olha isso. É muito da hora, rapaziada. Creio que vocês vão gostar bastante desse jogo. O jogo tá bem leve, tá? Vai rodar na maioria dos celulares, mano. Vocês vão gostar demais. Então vamos dar esse apoio aí pro criador, né? Que aparentemente é um criador BR. E olha essa finalização. Finalizei que é o especial, mano. Que isso. Fala dele, meu nobre. Que isso. Finalizei com estilo, hein? Toma. E olha a conclusão de vitória, mano. Legendado em português BR, hein? Esse é o poder do Ultra Instinto. Que isso, rapaziada? Tá muito top, mano. E se você gostou, já sabe. Já vai deixando o seu like. Fazia bastante tempo que eu não trazia jogos de Dragon Ball aqui no canal. Então é muito importante o seu like, a sua inscrição. Se inscreva aí. Estamos rumo a um milhão de inscritos aí nesse ano de 2024. Desde já um feliz ano novo pra todos vocês. Primeiro vídeo do ano. Espero que vocês tenham curtido. Comenta aqui o que você achou. Eu vou estar respondendo todos os comentários de vocês. E basicamente é isso. Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Até a próxima. E eu fui! E aí